E o SAMU completou 18 anos em Santa Catarina. A primeira central aqui no nosso estado foi em Chapecó. O Geovã conta pra gente, direto da cidade, quantos atendimentos foram ao longo desses anos todos, Geovã? Pois é, já são 10 anos, melhor, 18 anos. E dos últimos 10 anos, Lutos, eu até olhar, são mais de 1 milhão 329 mil atendimentos realizados pelos profissionais médicos, enfermeiros. A gente também tem que tirar o chapéu para os motoristas que precisam se desdobrar em meio ao trânsito. E é um trabalho importantíssimo. Quantas e quantas histórias nós já contamos que envolvem esses profissionais que correm, literalmente, pra salvar a vida de pessoas em acidentes, enfim, outras tantas circunstâncias. E é uma data que precisa ser comemorada até pela bravura desses profissionais que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem basicamente nenhuma data dessas pra comemorar, que poderiam muito bem estar em casa, mas não. Estão nas ruas da cidade, isso em todo o estado de Santa Catarina. Tentando justamente isso, salvar vidas, chegar ao ano, porque um segundo que eles podem chegar depois talvez seja tarde demais. E não, eles se desdobram justamente por isso. E é importante a gente reconhecer essa data, uma data tão importante. Tanto é que é um serviço que é realizado de forma celere, em 100%, aqui do estado de Santa Catarina, através do número 192, onde as pessoas podem buscar esse auxílio, buscar esses atendimentos quando há necessidade urgente. Então, pra você ter ideia aí de casa, são 26 unidades de suporte avançado que estão disponíveis em todo o estado de Santa Catarina, 95 unidades de suporte básico, dois helicópteros e um avião para o encaminhamento de pacientes. Então, nada mais justo que nesse dia a gente agradecer estes profissionais, repito, médicos, enfermeiros, motoristas, enfim, tantas outras pessoas que trabalham até justamente no atendimento telefônico para aí sim encaminhar esses profissionais aos auxílios de ajuda que são tão necessários. Então, parabéns a todos esses profissionais. Volto com vocês no estúdio.